E o capacete 3 E o ouro vai para Vinícius Tessaros Dá-lhe a Vinícius Queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família e a minha equipe Que me ajudou muito a conquistar esse grande título E também queria agradecer ao meu chefe de equipe, Sabiá, que está presente aqui E também queria dizer que sempre foi um grande sonho meu estar aqui Porque por eu ter mudado de categoria, esse foi o meu primeiro ano na categoria Júnior Menor Então eu nunca imaginei que eu seria um dos 3 finalistas ao Capacete de Ouro E que graças a Deus consegui vencer É uma honra para mim estar aqui E eu também queria agradecer a todos os jornalistas que votaram Muito obrigada Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto